Quando que foi a última vez? Ele sabe que o trem passou por aí, Fernando Garcia, aí na estação. E você vai contar também quando é que passou pela última vez um carro, mas quando deve voltar a passar lá no distrito de Dirceu, né? Interdição de ponte. Isso mesmo, Rodrigo. A última vez que um trem passou por aqui, inclusive, estava lá. Ah, eu e o cinegrafista Valdemar Faria, foi em 2008, foi uma U20, inclusive, cinza, toda pichada, passou pela última vez tracionando vagões vazios aqui. Agora lá, Rodrigo, na Mar 106, quando fala Mar 106, estrada Mar 106, ninguém sabe onde é que é, mas eu já explico que é lá no distrito de Dirceu, onde Marília começou a bem dizer, ali no distrito de Dirceu tem uma ponte, nós já estivemos lá. Eu e a Ayrton Rodrigues estivemos em cima da ponte, estivemos embaixo da ponte, mostramos o quanto ela estava podre, os moradores reclamando bastante. E agora ela está interditada de vez, porque a Secretaria Municipal de Obras vai fazer os reparos, chegou o material, chegou tudo que precisava fazer, eles vão dar um talento nela. Depois que eles derem esse talento nela, ela vai ser liberada na semana que vem, Rodrigão. Aí vai passar a veículo leve e a van escolar, que é para transportar, né, a van que puxa aluno ali do distrito de Dirceu para a cidade e vice-versa. Já concomitantemente a isso, a Prefeitura já está abrindo o processo de licitação para fazer uma senhora de uma ponte ali, entendeu? Para fazer um negócio definitivo, para não ter jornalista Fernando Garcia de novo ir lá mostrar que a ponte está podre para resolver de vez o problema. Por enquanto é um paliativo, mas já vai ajudar bastante, tira aquela desconfiança do pessoal, vai ficar uma semana ali em obras, o pessoal vai ter que dar a volta ali pela SP333, ali no sentido gigantão, aumenta aí nada, nada, 20 km, mas é por uma boa causa. Não tem como, né, Rodrigo, consertar a ponte com o pessoal passando em cima, isso aí a gente sabe que não tem jeito. Então vai aumentar agora pelo menos em 20 km essa semana, mas graças a Deus não está chovendo, a estrada ali está boa, né, está passando normalzinho, chega até na SP333 e tem acesso à cidade. Então quem vem de Marília, vai para o distrito de Dirceu ali pelo final da Brigadeira, não tem como, ali está interditado, a hora que chega na ponte não tem como passar.